E finalmente chegou o grande dia de compartilhar com vocês tudo que eu aprendi no Benin. Eu tava louco pra acontecer isso. Então eu resolvi chamar pessoas especiais pra experimentar esse prato. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Tô muito feliz hoje de poder tá cozinhando pra vocês o que eu aprendi com todo o povo de Benin. O que eu aprendi no mercado, o que eu aprendi em Gambier, o que eu aprendi em Yudá. Peguei um pouquinho de cada lugar e botei o meu olhar. E esse prato é um peixe com um purê de inhame com molho apimentado de tomate e um vinagrete, uma salada com banana da terra. Vou lá finalizar os pratos e já volto. Mãe, hoje a gente vai fazer um prato que é de origem do Benin, com o meu olhar. Mas a todo momento que eu tava lá olhando os ingredientes, eu lembrei muito da senhora. Da farinha, do pilão, do dendê, do quiabo, das histórias que a senhora me contava na infância e o que a senhora fazia também pra gente comer lá em casa. E eu lembro na minha infância que quando a gente morava naquela casinha e tal, a senhora pegava muito feijão direto, só feijão puro e colocava farinha. E farinha e maçava com a mão e comia. Que delícia, muito bom. A minha mãe coziava bem, a minha avó coziava melhor ainda. Na época você não existia, mas assim, a minha avó coziava muito. Eu sempre ia dormindo por causa da minha avó e ficava lá. O seu tio ia pra lá, entendeu? Todo mundo comia lá. E qual era o prato que você gostava que ela fazia assim, que era assim, esse prato eu amo. Muqueca. Muqueca? Era muqueca cozido feijoada. E tudo ia farinha de mandioca? Tudo era farinha. Tudo e a pimenta também? Pimenta também. Pimenta lá não podia faltar. Então é igualzinho na África, no Benindo. É mesmo? Tudo vai pimenta. Bom, e hoje nós vamos preparar o nome de um prato que eu batizei como origem. É o prato da nossa origem. É o prato de onde o nosso povo saiu. De onde foi um encontro e um reencontro. Vamos nessa? Vamos lá. E aí a gente mistura aqui, ó. Pegar esse colorido, esse fresco aqui, esse frescor. Essa coisa de Brasil, Beninho. Uma mistura que a gastronomia nos permite fazer muito bem. Ó. Vamos ver como que tá. Apara a mão aí. Vamos ver o que a senhora acha. Hum! Delícia. Bom, terminamos aqui a salada. E aí, ó. Como que ela ficou, ó. Colorida. Fresca. Bonita. Tá bonita. Vou levar ela pra geladeira agora. E a gente vai partir pro próximo passo. Tá? Esse quiaba aqui, eu simplesmente cortei ele no meio. Sal e pimenta, mais nada. Tá? Que daqui a pouco a gente vai levar no forno pra regenerar ele. E em cotonô, no mercado de Dantopa, que é um dos maiores mercados que existe na África, que abastece vários outros países. Eu vi um peixe lá no mercado, que era um peixe defumado e seco. Eu falei, pô, vou pegar um pouco de ganvier, vou pegar um pouco de cotonô e vou fazer o meu peixe. Como eu fiz aqui? É um peixe que é levemente defumado. Eu fiz uma brasa, depois apaguei e coloquei aqui uma tampa e deixei na geladeira do dia pro outro. Então ele tá levemente defumado. Você consegue sentir, é bem leve, meu irmão. Defumado bem, bem de leve. Já vou reservar e a gente vai levar pro forno. E depois é só a gente finalizar o nosso prato. Só sei. Rápido, prático, espero que vocês gostem dessa releitura aí que eu tô entregando pra vocês. Tô fazendo com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Acima de tudo, muito respeito. Isso aqui que tá aqui dentro é cultura. Sim. E com cultura não se brinca. Então, mãe, agora a gente vai preparar aqui esse creme, que é um creme de inhame, que essa farinha eu trouxe de lá. Essa farinha aqui eu trouxe de lá. É um creme que normalmente lá eles utilizam com água, como a senhora comia lá na Bahia e tal. Neutro, neutro, acompanhando frango, acompanhando peixe, acompanhando outras coisas, molho de tomate. Vou colocar um pouco de leite e vou polvilhar um pouco dessa farinha já aqui, ó. Ó, como que ela é meio escura, tá vendo? Tô vendo. Aí eu vou polvilhar e vou misturar aqui com o fuleiro. E isso aqui vai virar um creme. E aí, ó, isso aí. É o ponto, né? Deixa eu misturar aqui um pouquinho. Ó, mais rápido, porque quem me ensinou isso aqui foi a Valerry. Uma chefe lá, renomada, que tem um restaurante incrível, sabor de Benin. E ela que me ensinou a fazer isso. Ela, João, tem que cozinhar um pouquinho, ficar bem na panela, pra não ficar cru. E aí, ó, quando ficar lisinho, vai estar bom. Ó, tá vendo? É isso aí, ó. Um pouquinho de manteiga de garrafo. E a gente finaliza aí o nosso creme de enrame, ó. Olha. E aí, ó, isso aqui é o meu toque. Que maravilha. E aí, ó, isso aqui é o meu toque. Eu tô aqui, ó, porque você é um Benin no ar. Então, tô com muitos ingredientes aqui de lá. E quero saber o que você vai achar dessa preparação, tá? Ó, bom apetite. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Começar aqui pela banana. Hum! Então, foi um misto de Benin e do Brasil. Exatamente. Se chama, sim, na contemporaneidade, se chama cozinha fusion, né? Isso, isso. Uma cozinha misturada aqui. Então, a gente lembra de todos os países. A salada mais ácida, mais fresca, tem o adocicado da banana. Tem o molho de tomate, com o pedaço de tomate mais apimentado. Tem o quiabo tostadinho na brasa. E o bacana, porque essa pimentinha tá saborosa. Não tá aquela coisa de arder a alma, mas tá picante e saborosa. Doçavi, e aí, meu amigo? O que você acha que você é de lá? Tá de parabéns. Tá de parabéns. Eu senti o gosto que a gente gosta lá, que é a pimenta. Pimentinha, aquele gostinho de pimenta lá no fundo, que pica. Gostei muito. É o peixe também. Senti o gosto de peixe que a gente faz em Benin, defumada. Aí, senti aqui, o misto do Brasil, das comendas do Brasil, tem um pouco de Benin. Como aquela massa que você fez com a farinha de inhame. Então, eu viajei um pouco pra Benin. Eu também, eu vi que você conseguiu juntar as duas culturas, assim, num prato só. Benin e o Brasil. Então, tá de parabéns. Obrigado. Eu acho que, assim, vocês não sabem a importância de estar escutando-se de vocês. Agora, falando como o João profissional. Como o João profissional, como o João ancestral. Uma pessoa que tem uma ancestralidade em África, em Benin. Como uma pessoa que tá falando de cultura. Como uma pessoa que tá falando de gastronomia. Transmitir isso em um prato. Todos os sentimentos que eu tive lá. Era um grande desafio. Assim, pessoal. Uma questão da comida, né? Tanto na casa da gente, de mulher preta, de porro preto. Primeiro já começa na cozinha, né? Ninguém vai pra sala comer. Então, já começa ali do preparo da comida. É a conversa. É uma cervejinha. É uma caipirinha. Então, é uma grande celebração. Então, vamos fazer um brinde aqui. Um brinde à culinária brasileira. A culinária Beninoase. A todos nós. A nossa família. A nossa ancestralidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigada. Saúde. Saúde. Origem significa ponto de partido. O começo de tudo. Escolher essa palavra como o nome do meu prato. Foi um jeito de lembrar de tudo que eu aprendi nessa viagem. A cozinha, que tanto me ajudou. Agora me ensina mais de uma história que não é só minha. É de um país todo. Mesmo com tantas diferenças entre o Brasil e Benin. A verdade é que a culinária era viva. E segue em transformação todos os dias. Assim como nós. A live-se. Mareco Jailé Benifond Boutchité. Mareco Jailé Benifond Boutchité. Mareco Jailé Benifond Boutchité. Les gagnantes ne sont pas Ceux qui n'ont jamais chuté. Mais c'est ceux qui ont sui toujours se relever. Mareco Jailé Benifond Boutchité. Pondi assim. A signal. Mareco Jailé Benifond Boutchité. Salve, salve! Muito bom!